Esta é uma imagem do mangá de Dragon Ball, e esta é a mesma imagem que eu recriei, só que em 3D. Mas como podem ver, isso não é apenas uma imagem. Tenha em mente que pra criar um personagem deste, nós iremos trabalhar em 3 passos. Deixar o mais próximo do original, adaptar o modelo para o mesmo estilo e parecer 2D. Para deixar o mais próximo do original, eu precisei pegar as mesmas proporções do modelo 2D para bater exatamente com o 3D, e analisando todas as referências. Diferente de um modelo comum, quando se trata de reproduzir um personagem de anime ou mangá, temos que deixar bem nítidas as divisões da face do modelo. Que se trata de uma abordagem bem diferente do que estamos acostumados com uma topologia tradicional. Ou seja, para esse estilo fica melhor quando você constrói as divisões do rosto seguindo a silhueta de cada lado do personagem. E com isso, ligando os pontos para formar a topologia. Isso é uma forma de obtermos o mesmo resultado se tratando de formas, e vai te ajudar quando você for trabalhar com sombras e iluminação. Pois a topologia de um personagem estilo anime é um pouco diferente. Mas, no meu caso, mesmo após alguns testes, eu notei que pra fazer essa versão não teria nenhuma dificuldade em trabalhar de uma forma tradicional. Já que de uma forma geral ele tem um rosto menos facetado do que a maioria dos personagens. Podem ver que a modelagem foi bastante simples, sem nenhum detalhe refinado. Já que tudo vai depender da textura e shader que iremos utilizar. Para isso, só adicionei um Emission com a cor branca e estava pronto. Outro desafio de fazer era encaixar o delineado dos olhos que foram criados com uma cópia do contorno original e adicionei um Emission com a cor preta. E o que realmente irá fazer a diferença depois de todo esse processo é adicionar um Greasy Pencil na visualização da tua câmera, que irá criar um contorno em torno do seu personagem automaticamente. Para isso, crie um Greasy Pencil e na aba de Layer e Material você pode renomear conforme desejar. Mas não precisa fazer isso se não quiser. E o toque final é adicionar um modificador de Line Art. É só definir em qual coleção está o teu modelo. No meu caso está em Retopo. Selecione a Layer e o seu material e pronto. Sempre que você estiver dentro do modo de visualização da sua câmera poderá ver o efeito funcionando com eficácia. E dentro disso há alguns parâmetros que você pode ajustar para definir melhor o seu modificador, além da espessura da linha. Depois de adicionar o efeito, enfatizei algumas áreas onde as linhas deveriam ser mais proeminentes. E geralmente, para fazer isso é só adicionar mais subdivisão e a área já fica mais delineada. Indo para a parte do cabelo, de início eu criei um Scalp para revestir toda a cabeça e o resto dos fios foram criados com o Bezier Curve. Que fica mais fácil da gente ajustar o sentido e a espessura sem nenhum problema. Na aba de Bevel você pode aumentar o DER. Para sua curva virar um cilindro. E para você diminuir ou aumentar a espessura em algum ponto sem prejudicar a curva, é só clicar em Alt S e faz o seu ajuste. Então eu fui adicionando todos os fios e preenchendo o cabelo, até que apareceu um problema. Os fios do cabelo lateral não correspondem à vista frontal, mas se não entendeu deixa eu explicar melhor de uma forma mais visual. Depois de analisar, a única opção que eu tive para resolver isso foi deixar esses fios sem espessura. Podendo ser visto de maneira mais eficaz somente com o movimento da câmera quando fica de lado. Então podemos dizer que essa etapa está mais ou menos completa. É, ué. Se tiverem outra sugestão de como eu resolver esse problema, deixa aí nos comentários que vai me ajudar muito. Mesmo aplicando o Grease Pencil no efeito da câmera, ainda assim precisamos deixar com mais detalhes de traçado de lápis. E o que podemos fazer manualmente é desenhar por cima do personagem ou o objeto que tiver. Então eu criei um novo Grease Pencil em branco. E eu usei essa ferramenta de desenho. E aqui você pode definir qual vai ser a distância com a superfície de contato e pronto. É algo bem útil para ser utilizado em muitos casos. Até em projetos anteriores isso me proporcionou efeitos únicos. Agora vamos para a parte mais desafiadora até o momento. Eu utilizei o Rigify, pois ele é bem fácil de entender e utilizar. Além de economizar muito tempo. O único detalhe que nós temos que ter cuidado é na hora de unir os movimentos do nosso mesh com os detalhes do Grease Pencil. Pois ambos devem funcionar juntos. De acordo com o movimento que você fizer no Rig, é claro. E para fazer isso é bem fácil. É só adicionar o seu Rigging também no Grease Pencil. Dessa vez eu coloquei ele Empty. Para poder ajustar cada linha individualmente ligando a influência dos bônus. Mas toda essa etapa é só uma questão de paciência. Vai na fé que vai dar certo. Não.